De acordo com a, inciso 50º, Estadual 111 2005 Avos, Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, é correto afirmar que o membro da Defensoria Pública estável, com mais de 5 anos na carreira, poderá afastar-se para frequentar, no país ou no exterior, cursos de aperfeiçoamento jurídico, pelo prazo máximo de 3 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 129. O membro da Defensoria Pública estável, com mais de 5 anos na carreira, poderá afastar-se para frequentar, no país ou no exterior, cursos de aperfeiçoamento jurídico, pelo prazo máximo de 2 anos.